Vamos lá. Quando eu falo de linhas de contorno, eu falo sobre tudo que contorna o rosto da cliente. Então, aqui eu tô falando da parte de trás da cliente, tá? A linha de contorno, ela não está somente na parte frontal. Ó, assim é como as linhas de contorno eram aplicadas antigamente, somente aqui. Em horizontal. Mas com isso, quando a cliente amarrava o cabelo, ficava assim. Uma listra centralizada. E aí, o gambá aparecia. Quando a gente começa a entender melhor sobre linha de contorno, a gente observa algo. Que, se eu amarrar o cabelo da minha modelo, vou amarrar. Olha pra ela. As pessoas, elas amarram o cabelo assim, ó. Joga o cabelo pra trás, né? A mulherada aí. Os homens que tem cabelo comprido. Ó. Fazer um coque no cabelo dela. Se ela tivesse com um contorno em horizontal somente na parte de cima, ela ficaria com uma listra. Bem no meio da cabeça. Todo o resto do cabelo escuro e uma listra centralizada. Quando eu olho pra uma linha de contorno, eu olho pra todo o contorno dela. Só que não só frontal. Por quê? Começou a evolução do conhecimento em contorno. E aí, as pessoas começaram a contornar a lateral também. Uau! Lindo! Maravilhoso! Tudo bem contornadinho aqui, ó. Lindo! E aí, a cliente virava de costas. Nuca preta. Nuca preta. Tá? Por que, Dé? Porque o contorno era feito só frontal. Esqueciam da nuca. Que a nuca também é um contorno. A linha de contorno, ela é assim, ó. Contorno. Contorno. Linha de contorno é o que contorna o desenho do nosso rosto, do nosso cabelo, da nossa nuca. Tudo que contorna o nosso cabelo, ó. Isso é uma linha de contorno. Então, a aplicação não deve ser feita somente frontal, gente. A mesma técnica que eu utilizo frontal, eu tenho que utilizar em nuca. Exatamente igual. Não, a cliente, ela não quer, Dé? Ela quer uma predominância frontal, tá? Só frontal. Ela não quer nuca. Ela disse que ela quer só frontal. Entenda. A cliente não entende disso. A cliente não entende da técnica. Quem entende é você. Ela vai te mostrar uma referência de foto. Só que na foto, ela não sabe se a nuca tá escura ou tá clara. Até porque, é você quem tem que saber. Né? Você é o expert. Ela vai trazer uma ideia. Só que ela não sabe como criar aquilo. Como fazer e como montar aquilo. Toda linha de contorno, bem contornada e marcada, deve ser feita na nuca. Se você ouviu alguém falando que não, é uma técnica que vai ficar uma mancha, vai ficar um rombo. Vai ficar um buraco na nuca. Quem é que não faz coquinho? Eu faço coquinho. Tá? Eu faço coquinho. Então, quando a gente faz o coque, aparece a nuca preta. Principalmente em loiras, tá? Mas também na técnica do iluminado de franja. Se a minha franja tivesse só ela iluminada, olha só, eu não ia ter o contorno feito, ó. Tá todo feito o meu contorno. Tudo tem mechas claras. Por quê? Embora seja escuro, não apareça, dá pra ver. Dá pra ver o claro e o escuro, tá? Mesmo que contraste pouco. Então, isso não existe mais e só isso também não. Você precisa contornar toda a parte do cabelo da cliente. E só o contorno é uma técnica que você pode vender separado. Como assim? Eu faço mechas em todo o meu cabelo uma vez por ano, tá? Pra que não saia da raiz. Mas a minha linha de contorno, eu faço em torno de 4 a 5 vezes por ano. E com isso, parece que a minha mecha tá sempre nova. Porque quando a gente traz uma ideia de crescimento, de iluminação frontal, a cliente se enxerga super clara. Quando ela joga o cabelo pra frente, tá super claro, porque a nuca tá feita. Mas aqui, não. Aqui tá escuro. E aí, com isso, o cabelo fica mais saudável. Com isso, a cliente vem com recorrência pro salão, porque ela não quer a ideia de ficar toda clara. Ela quer só um toque especial. E aí, você vende esse serviço separado. E é isso que eu quero te mostrar hoje como fazer. Você pode aplicar qualquer técnica utilizando um contorno. Porém, pode utilizar o contorno sem técnica. Sem técnica de total, né? De pegar em todo o cabelo, tá? Vamos lá pro cabelo dela. Deixa eu só dizer... O cabelo dela, assim, gente, não é de verdade, tá? É fake esse cabelinho aqui. É de plástico. Eu vou fazer aqui a demonstração de uma aplicação pra você. Mas esse cabelinho aqui não vai descolorir, tá? Diferente da minha outra boneca que tem cabelo natural, ela não tem cabelo natural. E eu não peguei a minha boneca de cabelo natural porque ela vai cair todo o cabelo, né? De tanto que eu faço mecha. Se eu fiz o contorno dela há poucos dias, tá? Então, se eu ficar mexendo muito naquele cabelo, vai cair inteirinho. A gente vai desembaraçar tudo. Aqui eu vou fazer um desenho de contorno. Tirando aqui as partes. Deixa eu pegar os grãos. Essa é a técnica de contorno que a minha... A Lloyd Santos e a Vavá aplicam em mim quando vão fazer ali a minha mecha, tá? Eu vou aplicar nela a mesma técnica. Linhas de contorno. A cliente, ela quer uma predominância em franja, ela quer uma mecha mais grossa, mais larga, que apareça mais. Então, eu tenho que tirar mais quantidade, mais profundidade. Eu tenho que avançar na profundidade, tá? Mas, normalmente, a cliente que não quer aquele exagero, aquela marcação muito larga, ela pega uma quantidade moderada, ó. Uma quantidade média, uma transparência de franja, tá? Ó, peguei aqui essa linha. Agora, eu vou pegar aqui essa linha, ó. Você vai ver que todo o cabelinho dela vai ficar contornado. Peguei a orelha. Agora, eu vou aqui pra parte de nuca. Aqui vai estar embaraçado. Ô, Maria, pobrezinha, eu vou arrebentar os cabelos. Amanhã eu vou dar uma hidratada no cabelo dela, tá, gente? Não se preocupa, não. Aí, a gente vai contornando. Deixa eu pegar um pouquinho mais largo aqui. Quer treinar? Treina numa cabeça assim, gente. Mesmo que não vá descolorir, você vai pegando a prática de desenhar. Desenha, porque a mecha, ela é um desenho. Ela não é só uma mecha. A gente não tem que olhar pra uma técnica como só uma técnica. É um desenho. É uma obra de arte. Eu enxergo assim. Eu enxergo assim esse trabalho. Quem me conhece sabe muito bem disso. Eu enxergo como uma obra de arte. Como você vê aquilo que você faz é o que vai transmitir pras pessoas. Se você vê como um trabalho qualquer, as pessoas vão achar o seu trabalho um trabalho qualquer. E não vão te valorizar. Eu vejo como uma obra de arte. Viu? Então, a gente sempre tem que olhar com olhos que a gente gostaria que as pessoas vissem o nosso trabalho. Ó, deixa eu prender aqui. E tirar a linha. Tô indo com contorno, ó. Claro que, antes de fazer a técnica, a gente tem que desembaraçar o cabelo da cliente, né? Que não foi o caso aqui, Débora Zago. Débora Zago não desembarassou o cabelo da Maria. Ô, Maria, não se mexe, não reclama. Senão, cobre mais caro. Tá? Vamos lá. Mais um grampinho aqui. Agora eu vou dar uma desembaraçadinha. Eu vou mostrar pra vocês, vou demonstrar pra vocês dois tipos de aplicação. Que é aplicação com desfiado o grau 1, que é aplicação sem desfiar o cabelo. Como que ela funciona? Como que a gente consegue criar um efeito bonito no cabelo da cliente? Com desfiado ou sem desfiado, tá? Tá todo mundo com pena de ti, Maria. Beleza. Finalizamos aqui. Pegar o pó descolorante. Tem gente que já tá amando essa aula, ó. Nem começamos direito. Que coisa boa. Vou fazer aqui o meu pó descolorante. Eu peguei pó mesmo descolorante, porém, com... Só pra poder demonstrar pra vocês, tá? Falando de linha de contorno, Dé. Aonde que eu começo aplicando essa linha de contorno? Quando eu quero uma técnica aonde a franja seja mais clara, um tom mais claro, eu posso começar a aplicação frontal. Tá? Posso? Pode. Se eu quero uma técnica com uma franja mais, aliás, igual todo o cabelo, eu posso começar a partir da nuca. A regra, gente, a ordem, a ordem não interfere no resultado, tá? Não interfere no resultado. Tem gente que diz, tem que sempre começar frontal. Não, não tem que sempre começar frontal. Você pode começar pela parte da nuca. Você pode começar pela parte da frente. Como que vai melhorar e facilitar o seu trabalho? É isso que você tem que enxergar, certo? Mas, obviamente, que se você seguir ali... A Débora tá mostrando, ah, tu pode começar pela parte da frente ou tu pode começar pela parte de trás. Se eu quero uma franja mais clara do que o resto, eu posso começar frontal. Mas, se eu quero uma franja normal, eu posso começar pela parte de trás. Ah, a Débora, eu comecei pela parte de trás, mas eu queria uma franja um pouco mais clara. Então, deixa a tua franja por mais tempo descolorindo. Simples assim. Resolvido o problema. Resolvido. A gente consegue trabalhar e negociar isso aqui enquanto o cabelo tem uma resistência, né? O que a gente não consegue solucionar é a quebra do fio, viu? Depois que o cabelo quebra, nem se a gente colar vai dar certo. A gente pode saber se a gente vai dar certo. Eu tenho um papel que eu vou fazer. Obrigado.